Minha namorada quando nos conhecemos Pode comer amor, eu não como muito não Minha namorada agora Cadê a minha coxinha, carai? Eu preciso de comer, pô! Salgado é o car... Já viu o cara da pessoa viver com salgado? Quero comer meu arroz de feijão, pô! Criadores de Konosuba Vendo a gente sofrer esperando a terceira temporada de Konosuba Essa foi muito boa Como eu arrumo um trabalho? Tendo experiência? Tá, e como eu consigo experiência? Trabalhando Ué, mas, pera Que? Um momento Eu só consigo um trabalho, tendo experiência E eu só consigo experiência trabalhando Ou seja, é impossível arrumar um trabalho? Eu procurando o nome do anime Vejo uma sequência de números São seis números Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu respondendo a mensagem depois de ser ignorado por dois dias Será que eu preciso me valorizar mais? Nããããããããããã Tá de boa Certeza que não foi de propósito Infelizmente a pandemia atingiu até a assistente virtual do Super Ajude-a com mensagens positivas Ela sabe que você vai lá toda noite É amigão, ela sabe Então comenta aqui embaixo mensagens para ela se sentir bem Afinal de contas, vai que o site é derrubado de novo Mas parando pra pensar, ela não se parece muito com uma sucubus que tem em Konosuba? Não sei não hein Eu desconfio Parado aí, eu sei que você pula essa parte do vídeo Deusa Aqua tá vendo, se você fizer isso ela vai... Ela não vai fazer nada Ela é muito inútil Mas, salve pros otakus de cultura que não pulam essa parte Vire na voz narrando mais um compilário de melhores memes de Konosuba Pra alegrar o seu dia Darkness se propôs a se sacrificar para que você deixe gostei no vídeo Ou seja, cada like é um tapa na Darkness Pera, pra ela isso não é nenhum sacrifício Um tapa não é gostosa Mas se você quer que a Darkness leve um tapa pra ficar feliz Clique no botão de gostei Lembrando que o seu gostei também é muito importante pra mim saber que você quer ver mais memes de Konosuba no canal Não se esqueça também de se inscrever no canal Porque só os inscritos no canal não serão explodidos pela Megumin com Explosion Então se quiser continuar vendo os vídeos do canal e seus animes favoritos Você precisa se inscrever no canal imediatamente, antes que seja explodido Quando uma mulher bate em você e acha que você não vai bater nela Ah, que peninha Mal sabe ela Que eu sou a favor da igualdade de gênero Torvalho, tá na porrada Eu não vou arregar pra tu não, hein Passando controle de brincadeira contigo Atenção Imagem rara da Aqua sendo útil Pera Aqua sendo útil? Ou eu fiquei louco Ou todo mundo teve um delírio coletivo Três gostosa como amiga E não posso comer nenhuma Enfim a hipocrisia Pobre Kazuma Mas veja pelo lado bom Você tá andando com elas Tá carente, porra? Compre um Hammer Fãs de Konosuba tentando descobrir Quando vai ser lançada a terceira temporada A criadora do anime Natsumi Akatsuki Tudo errado essas perguntas Wi-Fi cai uma barrinha Qualidade do vídeo no YouTube Parece um cão chocando manga Mulheres Homens só pensam em uma coisa E isso é nojento Homens Então é nojento querer se casar e viver ao lado da pessoa que você ama? Mulheres O que vocês acham que nós somos? Ai, amarelo é impressionante Como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem Quem foi que comeu o lanche que eu guardei na geladeira? Eu mentindo na cara dura Eu não faço ideia Mas... Vai um pãozinho aí? Good boy Cool boy Bad boy Fuck boy E aqui nós vemos Os penteados mais populares E os de grande valor Principalmente Esse último Acho que eu vou cortar o cabelo assim Será que eu vou possuir alguma Vantagem? Certamente que sim Billy pesquisando no Google Megumin Pelado Renta Caralho Eu também pesquiso Renta Pede Konosuba Espera amigo Você é um agente do FBI Você não deveria ver Quer saber? Alô? FBI? Assiste Konosuba Vai ser legal Eu esperando a terceira temporada Já faz mais de 50 anos Que não ouço essa merda Como refresca Megumin Entrou em choque Tá em choque Liga pro Batman E aí bro Já assistiu Konosuba? Mano Tu furou a regra do Mictório Pra vir me falar Disso Ou melhor De anime moleque Vai mijar em outro lado cara Turbina Turbina de um foguete Uma propulsão de uma bomba nuclear Yes 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 Vou assistir Konosuba Haha Parece ser mó bom Não tem um final Poxa Não estrague a tristeza dele Com Mais tristeza? É Senão Piora a tristeza Do seu amiguinho vai Aqua Mexe com o seu Palito de fósforo Palito de fósforo Megumin Mexe com o seu coração A Darkness Ela mexe com o seu coração E o seu palito de fósforo Que delicinha Um tapa não é gostosa Kazuma no mundo do RPG Eu matarei o rei demônio Kazuma no mundo antes da morte Vou virar a noite É a única coisa boa que dá pra fazer na Terra Então Por que não fazer né Kazuma? Calma Calma Otaku Como você vai ter o seu are... Digo Como você vai ter o seu time de wife Igual o Kazuma Se você fica com essa coluna Toda torta Ajeita essa coluna E só avisando Darkness se propôs a se sacrificar Para que você deixe o gostei no vídeo Ou seja Cada like é um tapa na Darkness Pera Pra ela isso não é nenhum sacrifício Um tapa não é gostosa Mas se você quer que a Darkness Leve um tapa pra ficar feliz Clique no botão de gostei Lembrando que o seu gostei Também é muito importante Pra mim saber Que você quer ver mais memes De Konosuba no canal Não se esqueça também De se inscrever no canal Porque só os inscritos no canal Não serão explodidos Pela Megumin com Explosion Então se quiser continuar Vendo os vídeos do canal E seus animes favoritos Você precisa se inscrever no canal Imediatamente Antes que seja Explodido Eu sou tipo Kazuma Otaku fedido E solitário E nesse final de ano Vou passar sem o mozão do lado Eu não estou suportando mais Eu tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Os quatro cavaleiros da igualdade de gênero Manchelle Kazuma John Jotaro Sim Eu sou igual ao Kazuma Eu sou a favor das mulheres Poderiam andar sem camisa na rua Por quê? Se os homens podem Por que as mulheres não Viva a igualdade de gênero Se uma mulher te bater Dê uma voadora nela Kazuma 2020 Kazuma Isso foi Poético Eu votaria nesse homem para presidente Fãs de Konosuba exigindo uma nova temporada Quero pra ontem Quero pra ontem Desenhem Animem Escrevam O roteiro Dublem E depois lancem Quero pra ontem Comecei Konosuba Não tem um final Isso me deixa nervoso Isso me irrita Você quer tentar se juntar a gente na próxima? Eu amo Kazuma Mas não é como se eu quisesse ele só pra mim E assim começa a minha fase popular Hehehe Buai Quando eu finalmente consigo arrumar uma namorada Eu Meu amigo Minha prima Minha namorada São 200 reais Valeu a pena Mas a esse preço Não é uma namorada É uma puta Qualquer outro anime Lanço um episódio por semana Konosuba Lanço uma temporada a cada milênio Bom Pelo menos vocês que não sabiam Quando lançaria uma nova temporada de Konosuba Agora vocês sabem A cada um milênio Então se eu fosse vocês Eu esperava pra assistir em outra vida Meu amigo que disse que ainda não vai assistir Konosuba Eu Eu sempre atrás recomendando um ótimo anime Mas o meu amigo Igual um besta falando que não vai assistir essa obra de arte Enfim O cara não sabe o que é bom pra vida Rosto da Darkness Peitos da Darkness Cintura da Darkness Coxas da Darkness Kazuma Talvez não só o Kazuma Mas você também né Otaku Tamo sabendo Vamos descobrir Vejo um grupo de pessoas falando sobre Konosuba Eu entrando na conversa Hello Vocês tão falando de Konosuba Quando me perguntam Qual foi a última vez que lançaram uma nova temporada de Konosuba Já faz 84 anos E eu aqui Ainda esperando Garotas planas São as melhores Porque quando você abraça quem ama Ela fica mais perto do seu coração Mas a melhor parte nem é isso É que dá pra você usar elas Como tábua de passar roupa É o que? Coringão Não perdoa ninguém Nem a Aqua Bom Não deveria mesmo Ela é inútil Um tapa não é gostosa Kazuma Megumin é a minha namorada Eu Você quis dizer Nossa namorada E Minha waifu Megumin explodindo tudo Megumin pedindo desculpa Por explodir tudo É, faz sem querer Querendo né Saco mé né Eu Assiste Konosuba aí Na moral Pessoa aleatória na rua Sai fora Para de me seguir Não tenho paz pra absolutamente nada Não posso mais tomar um cold can na rua Comer um pastel Assim quando sai Vem essa Megumin Posso entrar no seu grupo? Kazuma Poder pode Mas Eu não tô muito afim não né Garotas de anime Com chapéu de bruxas São tão fofas Pera Acho que temos um impostor aqui É você Megumin Só pode Qualquer monstrinho Ah Megumin Preparando a sua magia Tá fudido meu parceiro Brincou com a pessoa errada Quer uma explosão bem feita Faça você mesmo Lalatina Está grávida de mim Pânico Lembrei que ainda sou um virjão Calma Pera Eu sou um virjão Pânico Talvez pro Kazuma A vantagem seria maior Engravidar alguém Do que ser um virjão Cachorro Quando piso sem querer No rabo dele Você não me ama mais Meu gato Quando piso sem querer No rabo dele Você vai morrer As quatro faces mais icônicas dos animes E três delas foram causadas pelo mestre Kazuma O cara sabe muito bem O cara sabe muito bem o que a galera gosta de ver Subaru Luto para salvar quem amo Kazuma Lutar pra salvar o put**o da cidade Isso sim Que é um herói que merece respeito 2018 Ei filho Encontrei uma foto do seu avô 2060 Ei filho Encontrei uma foto do seu avô Antes Era guerra entre países Agora É uma guerra entre cosplayers Óbvio Os melhores cosplayers ganham Com certeza Esse poderia muito bem ganhar Tá perfeito? Transcrição e Legendas Pedro Negri